Música Meu Deus, quem é fiel? Sei que estáis aqui, Senhor, quem está? Pode perceber que sou, pode ver se aqui, um verdadeiro amor. Música 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 E a mulher não que só parece que é o filho O meu Deus, ele é E é o meu Deus Para mim Tudo em E é E é E é o meu Deus E é o meu Deus Eu quero e merece E é E é E ainda tem É o meu Deus E desaboração Eu merece ser A vida E é E é o meu Deus E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é E é